E aí Vamos lá Gabriel Vai Gabriel lá no futebol Entra aí, bota suas coisas Da chave Vamo, vamo, vamo Onde vai ser o jogo hoje? Vole Você sabia que é a quinta maior ilha da Noruega? Eu sei, eu sei Você vai jogar contra quem? Estourar, bota Meu nome? Fala quem? Estourar, bota Estourar, bota Vamo lá, ligando aqui que você amasse Vambora Tá preparado pra... Eu tô Faz aquelas jogadas boas Entrenado? Aham Gabriel joga desde criança, né filho Tá com as pernas já moldadas pro futebol, né Vamo ver se agora vai chegar lá e... E mostrar todo o talento De jogador Isso aí Chegando aqui na ponte de... Vole Indo pra ilha Quinta maior ilha aqui da Noruega Pegar a ponte ali na frente, vamos ver Levar Gabriel pra jogar o futebol dele Até a disputa Pegar essa ponte aqui Lá tá até pra passar de bicicleta Mas ela é bem alta Essa é a ponte mais alta aqui Que dá pra passar uns navios embaixo Mais ou menos da altura dessa aí Vila Velha Da ponte Rio Niterói Alta Atravessando ela aqui Olha as árvores como é que estão Tudo avermelhada Mudança da temporada Onde é que é? Onde é que é? Não, vai pra você descer com as coisas vai Eu estaciono com o outro carro Pega essas coisas aí Vou estacionar o carro ali e te pego Tá bom Como assim? Vou estacionar ali e volta aí pra te ver Chegamos aqui na área do futebol Onde vai acontecer o jogo E os principais jornais aqui da cidade Vieram fazer a cobertura Um deles é o Norliss E o próximo aqui é Trunço É o jornal aqui da cidade Vieram fazer a cobertura Chegando aqui no treinamento How are we feeling? Thank you very much for being here today We, uh, we gotta get out of here after this song We gotta, got another bit of the journey to go So this is my last one, thank you so much Welcome to the jungle How are you gonna dance with me? Welcome to the jungle You gotta close your eyes to see Welcome to the jungle Final do primeiro tempo agora 2x2 a partida Gabriel tá vindo ali He çekomando calor ee How to drop? Shazack Come on Block Management Maseram Fan Concern Finalizar fazendo um hang aqui no supermercado agora. O supermercado aqui tem de tudo. Os peixes, começar pelos peixes, carne de baleia, salmão, galé, baleia, carne, salmão, peixes, sorriso, pôrgamos mac Bitcoin, salmão e calmetلفos no fracasso. Vamos lá sampaiisti. O que é isso? O bife O bife O bife O bife Muita coisa, hein? O grifão temperado Sudeia O bife O bife É isso O que é isso? O Bife Dentro